Polivalente Multi, com a última aula, como colocar azulejo e ganhar um bom dinheiro profissionalmente colocando azulejo. Se você seguir todas as instruções que tem nesse vídeo, nesses três vídeos que eu estou dando agora, você com certeza vai aprender a colocar azulejo e pode trabalhar profissionalmente colocando azulejo, ganhando em média de R$ 200 a R$ 300 por dia. Se você seguir todas as instruções e você sendo um bom azulejista, com certeza você ganhará essa média diária, ok? Então vamos começar aqui, eu vou mostrar para vocês, é lógico, para quem nunca colocou azulejo, né? Quem já coloca, já sabe mais ou menos, já tem a noção de como misturar uma massa, mas aqui esse vídeo está direcionado para quem nunca colocou e não tem noção, às vezes básica, às vezes trabalha com alvenaria, faz reboco, faz qualquer outro tipo de trabalho na área da construção, mas não coloca azulejo ainda. Então vou explicar aqui como você mexer a massa de uma maneira mais rápida e mais uniforme, isso você mexendo na mão, né? Sem maquinaria alguma. Vamos lá, você vai precisar de água pura, sem mistura alguma, você coloca uma quantia que já tem na caixa, já tem uma quantia que já misturei, mas você começa colocando a água, né? Aí mistura a argamassa, correto? Ela vai ficar bem mole, aí você vai acrescentando aos poucos a argamassa. O porquê de você colocar primeiro a água? Você coloca primeiro a água água, para que fique mais fácil de você mexer e que no fundo, para que no fundo da caixa não fique acumulado a argamassa sem estar mexida, a argamassa seca e fica ruim para você mexer também. Então vamos lá, procedimento, meio pesado aqui o pacote, você vai colocando argamassa aos poucos, né? Coloca um pouco e mexe. Muitos vai dizer para você colocar a máscara, para você, no caso do pó, eu aqui não estou usando máscara, não estou usando luva, mas o correto é que você use, né? Até para que você não pegue alergia, né? Muitas pessoas podem ter alergia ao pó, pode ocasionar você pegar uma renite, entendeu como é? Aí você vai acrescentando aos poucos a argamassa, para que você não deixe a argamassa nem muito seca, muito firme, né? E nem muito molhada, ok? Então, essa é a dica que eu deixo para você aí, que está começando a colocar a cerâmica agora, ok? Então aqui ó, a massa já está num ponto ideal, né? Para que você comece a sentar, ok? Aí aqui eu vou mostrar para vocês como passar ela adequadamente na parede, como você passar a massa uniforme para que o teu azulejo saia uniforme e não crie dente, né? Entre uma peça e outra. Beleza, primeiramente você tem que pôr a argamassa, obviamente, na espátula de ferro, na espátula dentada, ok? Você vai pôr a argamassa no lado liso da espátula, não no lado dentado. E você vai vir aqui na parede e vai fazer isso, né? Espalhe bem a argamassa, deixa uma camadinha de uns 3 milímetros mais ou menos, 3, 4 milímetros, né? E vai, ó. Vai dando sequência, ok? Vai dando sequência, vai passando, sempre deixando um pouquinho grosso, ok? Eu vou fazer até mais essa outra cerâmica aqui, só em caso de demonstração, né? Para que você aprenda corretamente como passar a argamassa, ok? Aí você vira, né? Pega o outro lado, agora no lado dentado, põe um pouco de argamassa aqui, ó, né? E você vai fazer assim, ó. Ó. Sempre pra cima. Nunca lateral pra cima. Nunca faça assim, nem assim, nem assim. Sempre tente fazer ele no no vertical, né? Sempre no vertical. Pra que no vertical? Pra se caso, de repente, a sua parede der algum vazamento, tiver algum encanamento que der um vazamento, ele não acumule água no azulejo e cava que afeta a parede toda, né? A água pega aqui, escorre, vai lá pro lado de lá, você não sabe. Tanto assim, a tendência é que que a água desça pra baixo, ok? Beleza, então. Pegamos aqui o azulejo, né? Flechinha pra cima, certo? Deu pra ver bem a flechinha? Flechinha pra cima, né? Pegamos aqui o espaçador, né? Colocamos o espaçador aqui, correto? E a gente já pode colocar cera, ok? Qual é a outra dica que eu vou deixar pra vocês aqui? Pra finalizar. Sempre faça uma fiada primeiro pra depois fazer a outra. Vai fazendo ela na subsequência, correto? Né? Fez essa daqui fez essa daqui até 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 o final você aqui eu vou fazer aqui eu vou fazer outra que vai uma faxinha então você faz até o final depois você faz a outra correto? por que isso? Pra que você não se perca no alinhamento porque se você se você for fazendo assim por exemplo já faz uma aqui faz outra aqui vai colocando o alinhamento não vai sair de acordo beleza? então você faz uma até o final olha a flechinha né? coloca coloca o azulejo e vai até o final aí você passa a argamassa aqui e vai até o final ok? né? aqui nós estamos estamos fazendo aqui com a com essa faixinha né? ela vai ficar uma faixinha aqui a outra aqui nos dois cantos ok? então pra finalizar é isso aí né? então se inscreva no canal mais uma vez eu peço pra você se inscreva no canal que eu vou fazer mais vídeos né? elétrica na parte de elétrica na parte de gesso agora já falei vou fazer uns vídeos na área da mecânica também que eu também faço na área da mecânica pintura automotiva por isso meu canal é Polivalente Multi então quem acompanhar meus vídeos aí tem muita coisa boa vindo por aí ok? valeu obrigado fica com Deus Deus abençoe a todos até o próximo vídeo nós tchau 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 E aí